E aí, mano, beleza? Vou estar ensinando aí como você pode estar conseguindo pegar esse Dominus aqui, tá? Bom, é bem difícil estar conseguindo esse Dominus, por quê? Porque você vai ter que vir nesse mapa aqui, tá? E antes de falar, eu acho que esse Dominus aqui tem uma chance, né, de ser deletado, mas por enquanto ele tá aqui no catálogo. Mas para você estar conseguindo ele, você vai ter que vir nesse evento aqui, nesse jogo aqui, né, nesse mapa. Se você tiver no grupo deles aqui do Roblox, você vai ter mais chance de estar conseguindo aqui este Dominus, certo? Bom, então quando você estiver aqui no jogo, você vai estar nascendo logo aqui, certo? E a cada um minuto você tem uma roleta, então você vai ter que vir aqui no dado, tá? Embaixo da sua tela lá, vai estar clicando e você vai estar rodando aqui, ó. A cada um minuto você consegue aqui estar rodando, certo? O Dominus você tem 0,2% de chance, né, de estar conseguindo. Então eu vou estar rodando aqui, ó, não consegui, rodei de novo, não consegui. Então, é, é bem difícil aí você estar conseguindo esse Dominus aqui, que eu acho que vai ser deletado, mas se você quiser aí tentar a sua sorte, tá? Como que eu disse, a cada um minuto aqui no mapa, você consegue aqui estar rodando o dado, certo? E se você estiver lá no grupo deles do Roblox, você vai ter mais chance, né, de estar conseguindo aqui esse Dominus. Então é esse aqui que o vídeo tomou que vocês tenham gostado. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like e compartilha. É isso e fui! É isso e fui!